Pessoal, João Pedro por aqui, falando de Dubrovnik na Croácia. Pra quem não sabe, foi aqui que foi gravado o Game of Thrones. Você já deve estar conhecido com essa cena aqui, que é uma cena bastante conhecida do seriado. E hoje eu vim aqui pra te convidar pra assistir uma aula gratuita, em que eu mostro como que eu faço pra viajar pelo mundo e faturar mais de 100 mil reais por mês e mais de 1 milhão de reais por ano. Se você quer aprender como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Agenor. E a pressão do Cruzeiro na saída com o Thiago Neves. Robinho bateu! Espalma o Agenor e volta a defender! E aí funciona a pressão do Cruzeiro no Fluminense que não quer dar chutão, quer jogar com a bola no chão, grafite. Agora vai comunicar o que decidiu. O Atro tá marcando o pênalti para o Fluminense. Tá marcando o pênalti para o Fluminense no Mineirão. Nessa jogada do Dedé, com o grandeiro autorizado pela arbitragem. Correu o Ganso, bateu. Sabe o defendeu, bola no pequenário, toque pro gol! A gente vê que no momento da cobrança do Ganso, tem uma invasão de ambas as equipes. Vários jogadores invadiram a área. Pela regra, como houve a defesa do pênalti, essa cobrança tem que ser voltada, tem que ser repartida o pênalti novamente. Lá vai o Ganso, correu, pra bola. Pecanhoto, bateu. Gol! Do Fluminense! De Paulo Henrique Ganso! Agora uma cobrança perfeita, rasteira. O Fábio caiu pro outro lado. A bola foi lá no cantinho. E o Fluminense faz 1 a 0, aos 15 minutos. Bola lá no... Ainda o Luciano leva pro pé canhoto. Levantou pra área. O Dedé tava na marcação. Fábio Spalma! A bola passou pelo João Pedro. Não sei se a bola iria na direção do gol. Mas, por precaução, o Fábio deu um tapa na bola. Era pra ele. Dedé tirou. Caiu o Henrique e bateu de fora. A bola explodiu no Luciano. A batida de fora! Pela linha de fundo! Na tentativa do Brenner, que pegou de fora da área, tentando surpreender o Fábio. O Fluminense tá ganhando por 1 a 0. Tenta devolver. Lucas Romero chega pra tomar. Tá aí o Sassá, tá na bola. Perseguido pelo Frazan. Sassá bateu a bola na rede, pelo lado de fora. Outra vez o Cruzeiro conseguiu fazer funcionar aquela marcação da sede de bola do Fluminense. Lucas Romero se estranha ali com o Alan. Tiago Neves corre lá na entrada da pequena área. É pra ele. Outra bola com o Lucas Romero. Jogou pro Sassá. Tentou de cabeça. A bola ficou nas mãos do goleiro Agenor. Cruzeiro tentou pela direita. E a bola... O Fluminense tá na sul-americana. Vai pegar o Penharol. Sassá de primeira. Tiago Neves recebeu na área. Bateu de direita! A bola cruza, a pequena área e sai. Caiu no pé que não é o melhor. Aumentar a pressão. Fluminense se defende. Dedé subiu. Ariel Cabral de cabeça pro meio da área. O toque pro gol! Gol! De Thiago Neves do Cruzeiro! O Cruzeiro empata o jogo no segundo tempo. Tudo de cabeça. Dedé, Ariel, Thiago Neves... Entregou na frente com o Pedro Rocha. Já entrou na área. Pedalou também pra cima do Pedro Rocha. Tá no chão. O árbitro marca a pênalti! É pênalti! Vai o Sassá. Correu. Cheio de estilo. Parou. Bateu. Defendeu a Agenor! Defendeu o goleiro do Fluminense! O Sassá não bateu com muita força. A Agenor foi buscar no canto! Olha a cobrança do Sassá. Rafael Trassi. Marca pênalti para o Cruzeiro. Marca pênalti para o Cruzeiro. Pênalti de Caio Inutos. Bateu de pé esquerdo. Gol! 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 A virada do Cruzeiro! Thiago Neves! O 10 do Cruzeiro mostrou como bate. De pé esquerdo. A Agenor caiu para o outro lado. Inapelável! Bateu no centro. Para trás. O passe não foi bom. Levantamento do Daniel. A tentativa de bicicleta para o gol! Gol! Do Fluminense! Do predestinado João Pedro! 17 anos. A goia do Fluminense! Nos últimos segundos do jogo! Incrível! O Fluminense empata! A bola levantada para a área. Demora para cobrar. Lá vai o Lucas Silva. Correu, bateu. Para fora! Para fora! Batida do volante do Cruzeiro! Vai para a bola. Pé esquerdo. Bateu. Na trave também! O Fluminense também desperdiça. Ganso acerta a trave. Vai o argentino. Já autorizado. Lucas Romero correu. Bateu. Na trave também! Na trave! Para a bola. Correu, bateu. Gol! Do Fluminense! Perdeu duas cobranças. Pedro Rocha. Correu para a bola. Bateu. É gol! Do Cruzeiro. Pedro Rocha. E o goleirão do Cruzeiro. João Pedro bateu. Fábio pegou! Sassá. Olha os fixos da bola. Correu Sassá. Parou. Correu. Bateu. É gol! Contra o Fábio que já pegou uma. Gilberto correu para a bola. Bateu. Na trave! Na trave! O Fluminense... Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a começar esse negócio online e ganhar dinheiro pela internet de verdade. Você quer aprender comigo e mudar a sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar o meu método para você copiar e colar e começar a ganhar muito dinheiro.